O Garcia, perdão, olha o perigo, olha só a entregada de bola ali pro Palmeiras, e aí a opção não foi, olha o Igor Paixão, faz toda a fila por ali, ficou cara a cara com Leandro, bateu, pra fora, parte para a cobrança o Victor Daniel, fica pensante, agora sim vai pra bola, bateu, gol, é do Londrina, Victor Daniel, abre o placar aqui no estádio do café, Garcia faz o lançamento pro Marino, que tenta a jogada individual e se dá bem, passou pelo primeiro, recebeu nas costas do Caio Bacarim, pintou e bordou e fez um golaço, gol, gol, é do Palmeiras, bola fica com o Marcelinho, bola na área, gol, do Palmeiras, Gabriel Silva, camisa 9, desempata o jogo no estádio do café, vem pra cobrança o atacante Juan Matos, bateu, gol, é do Londrina, ele tem o faro do artilheiro, ele é o Juan Matos, camisa 21, deixa tudo igual aqui no estádio do café, neste momento, Londrina 2, Palmeiras 2.